Era bom eu gravar. Eu vou começar a gravar. Com a coisa eu corto. Eu não espero conseguir de primeira. Mas é isso. O que é que você é ninguém me urge? O que se sucedeu? Abre aquele arco de espera para o Abyssenho. E defendê-lo enquanto o Serum faça seu trabalho potente. Você está diligentemente assistindo. Desde o comecinho do comecinho. Eu só acho legal que eu me sinto popular. Você sabe que eu pretendo gravar a live de hoje. E mandar para um cara que fala espanhol. O que é isso? O que é isso? A gravação não vai. A música faz sentido. Ah fala assim... Não? Vou avisar sem você... Se anunciar cada vez. e infelizmente quatro bolas mas nenhuma delas é de cristal né vidente 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 eu gosto de estar explodindo sozinho eu tô mandando mensagem agora Ah, tá É muito provável que eu vá morrer na boss fight Quatro bolas, sim, quatro bolas Eu não sou evidente porque Eu não sabia que você ia falar espanhol E você não é evidente porque você não sabia que espanhol é relevante Vamos lá, furo está arregaçando Nossa Credo Pena que ela é tipo Ela tem a range efetiva de uma shot de ganho em jogo de FPS, sabe? What am I? What am I? Oh Hmm Hmm Como é que você está assando? O miojo também, né? Você não falou se você está bem ou não Se você quiser falar Se ainda estiver aí, na verdade, está bem, né? O miojo aparece só Porque está tudo bem Só aparecer para dar oi já é bastante De todos modos De todos modos, lo siento, não me engano Não soube que eu não sei quem é É porque a ideia É que o Pablo, né? Ele é... Acho que ele é diretor de design no Warframe Aí ele falou que ninguém ainda conseguiu fazer Essa missão aqui Na dificuldade mais difícil possível Com o Warframe meme Que é Lavos E Naros E etc Aí eu quero fazer Ele falou Ah, eu adoraria ver, sabe? Aí eu falei Pode Só que está demorando muito Porque eu comecei isso hoje de tarde Sem fazer live E eu não consegui Aí a ideia é Eu consegui fazer agora Ei Vitro Blinder Deixe-me ver a ninguna madre Eu queria aprender a falar espanhol, velho O meu espanhol é muito ruim 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 E... Hound Tá bom Terminei a primeira parte Agora é para fazer a segunda parte O meu espanhol é muito ruim O meu espanhol é muito ruim O meu espanhol é muito ruim Se você continuar procurando Você risco de descobrir Uma fome pura E pura Mourinho É muito ruim É muito ruim Eu estou usando de... Em de Curve E... Cáyendo-se... De um... Acandalado O meu espanhol é muito ruim Eu não sei o que significa isso O meu espanhol é muito ruim O meu espanhol é muito ruim Eu estou usando o transutor Eu estou usando o transutor Eu estou usando o transutor Foda O meu espanhol é muito ruim O meu espanhol é muito ruim Eu não sei o que significa O meu espanhol é muito ruim O meu espanhol é muito ruim O meu espanhol é muito ruim Ah, mais um Zinho. O vítreo é exaustante. O vítreo foi gastado, mas devemos ver mais. O vítreo foi gastado, mas devemos ver mais. O vítreo foi gastado. O vítreo dorme aqui. O vítreo dorme aqui. Hard mode é hard mode Ah, aqui não Os jogos Roda na segunda, Pog? Eu não sei porque você está gastando dinheiro com o Nintendo Mas Pog Você está pegando os tiros, velho Literalmente tirando nos bichos, zero de dano Porra Ah, eu acho que eu sei porquê Era o Dog, talvez O Dog que está bugado É bem, o cheiro não está pegando Bizarro Porque é barato 450 reais Um jogo Ou todos os jogos por esse preço O pior é que eu não estou dando tiro no cachorro O cachorro que está bugando meus tiros Sem nenhum motivo Nota 2 O que é que é que é bom? Ah, tá E o DLC de Smash junto? Um É a forma mais poderosa de tudo! Bem, vá embora então! mais personagens cadê a mão? cadê a mão? cadê o Итothing? cadê o señuel? cadê? Aqui vem a tarda! Deixe-la se romper contra você! Ele deve dar um cookie! É aqui que eu morro! Ele está com 10 mil stacks! Quatro mil! Quatro mil! Quatro mil! Cinco mil! Quatro mil! Seis mil! Asuries me curam! Um... Seis mil! Ok Ok, fase 1 terminada Eu nunca cheguei tão longe Eu não faço a menor ideia do que é essa... Bola faz Puxa ela Eu não vou falar Eu ia falar uma coisa, mas se eu falar eu vou zicar o rolê Eu ia falar uma coisa, mas se eu falar eu vou zicar o rolê Nossa, o Inaros não consegue reviver Eu tenho uma segunda chance? É isso que você está me falando? Como que eu... Oi? É isso mesmo? É isso mesmo? E aí E aí E aí E aí E aí Oh girls demais Caralho Inaros ainda devia muito Ter acesso a Last Gasp Eu não sei porque que o Inaros não tem acesso a Last Gasp Pavo, pelo amor de Deus, dá Por favor Make o Inaros Use Last Gasp Por favor Oh, meu Deus Eu não tenho que extrair, mas... Inaros momento Ai, porra, agora é fazer com lavas, velho Nossa, fazer com lavas vai ser uma bosta Mas agora eu descobri como é que faz mais ou menos Nossa, três aqui Ah E aí E aí E aí E aí E aí Importance of Clarity and Purpose Steel Essence Mano Sundali Boogos